Se o bebê chora muito na hora de tomar banho e você quer saber como fazer um banho tranquilo para o bebê relaxar, então me acompanhe nesse vídeo que eu vou falar sobre isso. Meu nome é Daiane dos Anjos e este é o Manual do Recém-Nascido. Quais são os três segredos para o bebê ficar tranquilo na hora do banho, para o banho realmente ser relaxante? Então vamos lá. Primeira dica, o ambiente do banho tem que ser gostoso e relaxante. E a quantidade de água também, porque às vezes a gente, mãe e pai, fica com medo de afogar o bebê e de ficar atrapalhado, porque realmente no começo a gente fica um pouco atrapalhado, mas a gente coloca pouca água para garantir que não aconteça nenhum acidente. Porém essa pouca água esfria muito rápido e deixa o bebê com frio e deixa o bebê desprotegido também. Então fazer com que o banho seja gostoso, ter uma boa quantidade de água, uma água quentinha, gostosa, assim que você tem vontade de entrar ali dentro e tomar banho, acho que esse é um segredo bem especial para fazer com que o bebê goste do banho, que seja confortável e gostoso. Segunda dica também muito importante é, o bebê tem reflexo de muro, né, recém-nascido. Então sabe quando ele abre os bacinhos assim? Ele está procurando as paredes do outro, ele está achando que ele está caindo, porque quando ele vivia dentro da barriga, tudo tinha parede, ele vivia num lugar bem apertadinho. Então ele se assusta, ele está se adaptando ainda a essa vida aqui fora da barriga, então ele se assusta com muita facilidade, porque ele acha que ele está caindo. Então como que você vai resolver isso? Contendo os movimentos dele. Eu tenho um vídeo bem legal que eu coloquei aqui no canal, que eu dou banho no Bernardo, bem gostosinho, ele tinha 30 dias de vida, ele tomou o primeiro banho da vida dele bem tranquilo. Vou colocar aqui para vocês verem, dá uma olhadinha lá que lá explica todo o passo a passo. Mas voltando aqui, conter os movimentos do bebê ajuda muito. Então como que você pode fazer isso? Você pode usar a técnica que eu ensino lá nesse vídeo de enrolar o bebê com um paninho, ou simplesmente colocar uma fraldinha úmida, com água quentinha, em cima do bebê. Você coloca, o bebê fica com os bracinhos contínuos, daí tira um bracinho para dar banho, ele coloca o outro, tira o outro, mas sempre com o bebê sentindo esse limite. Isso faz com que o bebê fique mais tranquilo, ele se sinta protegido, confortável e tranquilo. Terceira dica, não menos importante, acho que até mais importante, não, importante igual as outras, é a hora que você vai dar banho no bebê. Sim, você pode ter uma rotina presta-bebecida ali com o horário de dar banho no bebê, mas se essa hora coincidir com a hora que ele quer mamar, não tem o que você faça, não tem músicas tranquilas que você coloque, não tem água maravilhosa que você coloque, chá, camomila, nada vai resolver, porque ele vai querer mamar. Ele tem um objetivo claro na vida dele, que é mamar. Então, se dá nessa hora o banho, ele vai ficar muito estressado, vocês também, ele vai ficar agitado, porque o que ele quer mamar, não importa o que você faça para ele, ele quer mamar. Então, o que você pode fazer? Como o recém-nascido realmente tem intervalos muito variáveis, né, de mamada, eu acho mais fácil você dar o banho depois da mamada. Então, o bebê mama, dá lá uns 30, 40 minutos de tempo ali para digerir, e então você dá o banho, porque daí está tranquilo, você sabe que o bebê está bem alimentado e ele vai gostar do banho. Claro que provavelmente depois o banho ele vai querer mamar de novo para relaxar, mas tudo bem, né, está tudo tranquilo, pelo menos o banho foi tranquilo. E aí, o que vocês acharam dessas dicas? Coloque em prática e vem me contar aqui se deu certo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar bonitos próximos vídeos, e me segue no Instagram, sim, eu tenho um Instagram, que eu posto várias dicas e falo com vocês de forma mais próxima. Quero ver você lá. Beijos e até o próximo vídeo.